Oi, amores, tudo bem? O vídeo de hoje é meu relato de parto, então vocês vão ou já viram, ou o próximo vídeo é o vlog que eu fiz indo pra maternidade, detalhes com parto, enfim, tem o vídeo inteiro do parto, né? É óbvio que não tá com detalhes pra vocês, não precisam ver as camadas da pele, enfim, mas é um vlog bem legal, mostra bastante a gente chegando na maternidade, o parto, também o pós-parto, alguns exames que são feitos lá no bebê, testes, enfim. Então pra começar, já se inscrevam aqui no canal, deixa o like que me ajuda bastante, me segue lá no Instagram também, que assim, eu tô postando muito esse nenê, porque ele é a coisa mais maravilhosa do mundo, e vamos começar! Bom, pra explicar pra vocês, eu fiz até um relato mais curto lá no Instagram, mas vim falar com detalhes pra vocês, porque surgiram algumas dúvidas, e enfim, o Instagram tem que ser mais rapidinho, né? Uma semana antes, ele nasceu no dia 18 de dezembro, tá? Um pouco antes, umas duas semanas antes, a gente levou um susto quando a gente foi fazer um exame, a gente foi fazer um ultrassom normal, que seria provavelmente o último ultrassom dele, penúltimo, sei lá. Era protocolo da instituição fazer um cardiotoco, que é um exame que vê movimentação, né, tonos do bebê, coloca na barriga aqui da mãe, e vê também os batimentos. Tranquilo, ele tava fazendo lá esse exame, e a gente viu que ele desacelerou, então vamos dizer assim, os batimentos cardíacos do bebê caíram um pouco, chegaram a 90, que pra gente é normal, mas pro bebê não. A gente tomou um susto, mas logo voltou, fizemos o ultrassom, no ultrassom médico, achou que podia ter algumas alterações, ficou meio confuso, assim, com alguns achados, e me mandou, ligou pra minha médica, a gente foi direto pra maternidade. Isso também tá no vlog, tá? Porque eu comecei a gravar, não sabia se ia nascer naquele dia, né? No fim, a gente chegou lá, fez outros exames, tava tudo normal, não teve nenhum problema. Provavelmente foi uma desaceleração comum, então quando a gente tá mais perto de nascer, ou até durante o trabalho de parto, pode ter desacelerações, assim, a gente chama de DIP, enfim, aí tem um, dois, transitório, não vem ao caso. Mas a gente já achou, peraí, já aconteceu isso, a gente não quis adiar muito esse parto, então a gente não quis esperar chegar nas 40 semanas. A gente resolveu, eu e minha médica conversamos, e resolvemos induzir o parto com 39 semanas, que foi no dia, que seria no dia 18 de dezembro. Então ficou assim, combinado, fiquei indo na minha médica umas duas, três vezes na semana, até então, pra checar, pra ver se tá tudo certinho. Tudo bem, tudo ótimo, tudo perfeito. Chegou dia 17 de dezembro, era o dia que eu ia internar, porque pra ele nascer no dia 18, se é uma indução de parto normal, então vou explicar o que é também, você precisa de um tempo antes. Então eu internei, o combinado era internar meia-noite, não, 10 da noite, no dia 17 de dezembro, que era um domingo. Então minha mãe veio pra cá, a Adri veio pra cá, enfim. A gente pegou, fez nossas malinhas, pegou todas as coisinhas do João Guilherme, fomos pra maternidade, então fomos lá pra estar, né, maternidade estar, que é da Rede D'Or, São Luís. Chegamos, fizemos a internação, isso tudo vocês vão ver no vlog, fiquei lá com a minha roupinha, chegou a minha comidinha, tudo certinho. Começamos esse trabalho de indução, o que é a indução do parto normal? A gente realmente força a ser esse parto agora, vamos dizer assim. Então o que a gente coloca? A gente coloca, por exemplo, um comprimidinho, lá no colo do útero, coloca, introduz via vaginal mesmo, que ele vai ajudar a preparar esse colo pra ele ir amolecendo, pra ele ir dilatando, que é o trabalho de parto normal. Então a gente começa com esse, e esse comprimidinho em geral, ele é colocado, vai, depende do protocolo de cada médico, enfim, mas de 6 em 6 horas, de 4 em 4 horas, enfim, acho que o mais comum é 6 em 6 horas. Então o que a gente pensou? Meia-noite a gente coloca o primeiro comprimido, 6 da manhã a gente coloca outro, meio-dia a gente coloca outro e provavelmente eu já vou entrar em trabalho de parto. O que que aconteceu? A gente colocou o primeiro comprimido, atrasou um pouquinho, então foi uma hora da manhã, e eu já entrei em trabalho de parto. Então assim, foi super rápido, provavelmente tava bem pertinho de nascer já mesmo, e começou. Gente, eu tava lá deitadinha, tranquila, lá é super confortável na maternidade, tava vendo meu Netflix, jantei com o Vitor, fiquei vendo o Netflix seriado, tranquila, e aí vinham me monitorizar, fazer o cardiotoco, fazer toque pra ver se tinha alguma dilatação, a gente tava com um e meio nesse momento, né? Acho que umas 4 da manhã, 5 da manhã, comecei a ter umas dores, mas umas dores que eu falo, caramba, quem teve parto normal é guerreira, mas também falam que é muito pior a dor da indução, porque o que acontece, quando você começa a dilatação em casa de um parto normal, você chega às vezes no hospital já com 4, 5, e tranquilo. Agora a dor da indução, vocês não tão entendendo, eu não achei que seria assim, tá? Mas enfim, tudo certo, 5 horas da manhã lá, aquela dor, eu já não tava aguentando mais de dor, começou antes a dor, porque 5 horas da manhã foi quando a gente falou com a nossa médica, que o Vitor falou, doutora Eliana, vem pra cá, a Camila tá com muita dor, enfim. Então, e cada toque que eles faziam, às vezes eles faziam um toque e fica dolorido, dá mais cólica, assim, é uma dor, juro que eu não esperava. Vem a contração, aí você se torce assim de dor, e não melhora. Mas enfim, tava lá aguentando, no começo é mais espaçado as contrações, então você vai levando, depois começa a ficar mais pertinho uma da outra, aí você começa a querer surtar, bater em alguém, não dá nem pra falar, o Vitor falava comigo, eu falava, não fala comigo. Não conseguia me mexer, responder durante a dor, não conseguia fazer nada. Mas enfim, começaram, comecei a ter dor, blá blá blá, vamos lá, muita dor, não precisou de outro comprimido, aqueles que a gente ia fazer meia noite, seis e meio dia, não precisou. Com um só eu já entrei em trabalho de parto, fiquei lá sofrendo, 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 aí minha médica chegou, e a gente, isso eu tava no quarto, no quarto apartamento, suíte, né? Não estava em nenhum lugar para ter bebê ainda, tá? Era no quarto da maternidade. E juro, eu não sei o que dizer, é uma dor insuportável, desgastante. Fora porque a gente já tinha ficado praticamente uma madrugada inteira acordado, né? Então assim, você acaba ficando muito cansada, além de tudo. Porque por mais que eu pudesse dormir, toda hora entrava alguém pra monitorizar, pra ver se tava bem, pra dar medicação, tudo isso. Então assim, né, você não consegue dormir. Aí, enfim, minha médica chegou, a gente decidiu ir pro delivery room, que é um quarto lá na maternidade, uma sala de parto normal. Então é a sala que tem a banheira, vocês vão ver no vídeo, que tem luzinha, estrelinha no teto, que tem uns outros apetrechos, tipo pra você ter o bebê em umas cadeiras diferentes, bola, enfim. E a gente desceu pra esse quarto que é o delivery room, tem banheira. Eu já não tava aguentando de dor, já tava desesperada, pelo amor de Deus, eu quero analgesia, eu quero analgesia, eu quero analgesia. Mas a gente tava com medo de fazer analgesia, e o que diminuía o ritmo do trabalho de parto. Então a gente já tava lá dilatando, tendo contração, a gente ficou com medo de fazer essa analgesia e atrapalhar. Então a gente foi segurando, segurando, entrei na banheira, quando entrei na banheira eu dei uma aliviada, assim, super. Tomei meu sorvete roxinha, que eu tinha pedido pra eles, que eu pedi pro pessoal da maternidade, que eles foram, aliás, maravilhosos. Então tomei meu sorvetinho na banheira, fiquei lá, mas vinha contração, eu ficava tentando procurar uma posição que fosse mais confortável. Eu de verdade não esperava essa dor, tá? Eu sabia que seria ruim, eu achei que seria pior, quando eu estivesse mais próximo de nascer, sei lá, com 8, 9 centímetros de dilatação, ou na hora do período expulsivo mesmo, na hora que ele estivesse nascendo. Agora eu não achei que seria tanta dor logo no início. Mas tudo bem, eu queria muito parto normal, então insiste nisso, fiquei lá. Comecei a conversar com a minha médica e com o anestesista, será que a gente não conseguia entrar com esse... com essa analgesia, né? Com essa anestesia que a gente fala, que na verdade é uma analgesia, pro trabalho de parto, porque eu tava ficando muito cansada, já tava quase dormindo, assim, de exausta da noite toda, e de dor, né? E tava muito perto das contrações uma da outra. Fiquei lá na banheira, tudo certo, e aí a gente resolveu que a gente ia fazer a analgesia e entrar com a ostocina. A ostocina ajuda nas contrações. Então, a gente entrou com a analgesia, tava com 3cm de dilatação, a gente queria esperar pelo menos uns 4, 5cm pra não atrapalhar, mas como eu tava muito exausta e talvez eu não conseguisse prosseguir, a gente falou, não, vamos arriscar fazer anestesia, isso tudo foi muito conversado, e a gente vê como é que fica o desenrolar disso aí. Fizemos a... porque tem dois pontos, né? Vamos lá, a analgesia, ela pode te ajudar porque você fica sem dor e você consegue o negócio fluir melhor, ou pode dar uma atrapalhada quando você entra com ela muito cedo. Entramos com a analgesia, que aí é feito, né? Aqui por trás, na coluna, não sei se já ouviram falar. O meu anestesista, ele faz uma mistura, por exemplo, de raque com epidural pra essa analgesia de trabalho de parto normal, parto vaginal. Fizemos, cara, que maravilhoso. Passa, assim, uma contração, depois você já não sente mais aquela dor insuportável. É incrível, é incrível. Porque você consegue ficar muito bem, você consegue cochilar, você consegue, assim, recuperar forças pra realmente ir pra parte final, né? Do trabalho de parto. E nisso a gente entrou com a ostocina também, que é pra fazer a contração, pra ajudar na contração. Então, normalmente, quando a gente induz o parto, a gente entra com os comprimidinhos e com a ostocina. A ostocina é no sorinho e o comprimidinho é via vaginal. E aí eu dormi, porque aí foi maravilhoso. Tava tendo as contrações, então você sente a barriga dura, mas você não sente dor. E aí, quando a gente foi fazer o toque, eu tava com 5,5 cm de dilatação. Então, assim, tava super evoluindo bem. E eu descansada. Foi essa hora que eu tava no delivery room, eu e o Vitor. Essa hora eu já tava bem, tirei um cochilo, acordei plena. Meu pai desceu também, pedi pro meu pai descer. Foi pra esse delivery room, foi uma pergunta que muita gente fez. Por que que meu pai tava lá junto? Porque eu pedi. Então, ele desceu. Eu falei, pai, desce com a minha necessaire, que eu vou me maquiar pras fotos. Porque agora eu não tô com dor. Então, assim, você consegue viver. Essa hora é maravilhosa. Você vive super bem. Tomei sorvete, tomei minha água, tomei tudo que eu queria lá tomar. E meu pai desceu com a necessaire, pra eu me maquiar. Meu pai desceu, fez uma massaginha em mim, tava lá. Aí a gente... Beleza. O Vitor tava esse tempo todo comigo. E já era a hora do almoço, já era meio-dia, né? A gente tava praticamente sem dormir o tempo todo, desde que a gente internou. E meu pai falou pro Vitor ir lá pro quarto ou pro restaurante, que é no último andar. Comer alguma coisa. E depois voltar. Porque eu ainda tava lá uns 5 e pouco, tava tranquila. Ela tava quietinha, tirando um cochilinho. E o Vitor foi. Meu pai ficou lá comigo. A necessaire, lá do meu ladinho. Eu não esqueço, porque eu queria muito pegar ela pra me maquiar. Quando a gente falou, ah, vamos fazer... Fez o toque, beleza? Tá dilatado. Vamos fazer um cardiotoco pra ver como é que tá, né? Os batimentos do bebê. As contrações, enfim. E a gente fez o cardiotoco. O cardiotoco tava indo super bem, maravilhoso. Daqui a pouco... E assim, eu não tava precisando porque eu tava muito cansada. Então eu não tava olhando a tela do cardiotoco. Mas você consegue ouvir os batimentos do bebê. Então tá lá, né? Tum, 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 tum. Que é bem rapidinho. Daqui a pouco eu ouvi. Tum, tum, tum. Eu, assim, normalmente eu ficaria desesperada na hora e começaria a falar, a perguntar. Eu tava tão cansada, tão sem reação, que eu não conseguia. Eu só fiquei olhando pra cara do meu pai, pra cara da médica. Pra cara do meu pai, pra cara da médica. E esse tum, 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 lento, ficou um tempo. Ele foi pra 60 batimentos. Ele fez uma bradicardia importante. E ficou um tempo, porque eu lembro que eu fiquei olhando, fiquei olhando a doutora mexendo na minha barriga pra mandar uma movimentada nele, porque às vezes comprimiu, né? O cordão, enfim, por alguma posição, até pelas contrações. Só que não voltava, não voltava. Ficou esse tum, tum, tum muito espaçado. A cara do meu pai de desespero, eu já vi. A médica, ela fica plena. A doutora Eliana era muito calma, mas eu vi, assim, que ela tava preocupada, óbvio, porque tava com 60 batimentos. Todo mundo parou, anestesia, todo mundo parou na sala e ficou olhando. E eu lá, sem forças até pra falar. Aí eu já pensei, falei, bom, a gente vai ter que ir pra cesárea. Ela esperou um tempo, mexeu no bebê, viu se voltava, fez algumas manobras, me virou de lado. Porque às vezes, né, uma compressãozinha melhora, enfim. Melhora retorno, melhora oxigênio. Porque se você vira pro lado esquerdo, você melhora um pouquinho o fluxo sanguíneo da mãe também, né? Pra chegar no bebê, enfim. Ficamos um tempo assim. E aí, eu tava só olhando pra cara da doutora Eliana, esperando ela falar, né? Que a gente ia ter que ir pra cesárea. Eu não queria direito nenhum, mas não tinha jeito. Ela me olhou e falou, olha, agora é ele que tá escolhendo a via de parto. Você queria muito, mas agora não dá pra gente arriscar. E eu falei, é, agora não dá. E aí, a gente pediu pra descer lá no corredor, lá no andar do centro de parto normal, que é essa delivery room. Tem uma sala de cesárea pra emergências também. Só que ela não tinha o visor. Então, eu perguntei se a gente conseguiria descer pro outro andar, que era o que tinha... Podia fazer a cesárea com o visor, que a família conseguia assistir e tudo mais. Como ainda ia arrumar a sala e tudo, enfim, dava tempo. A gente pegou, fui de maca. Nisso, meu pai ligou pro Vitor e falou, vai nascer, vai ser cesárea, desce agora. O Vitor já desceu desesperado e é difícil, eu não lembro. Eu tenho, assim, flashes, tá? E aí, a gente foi, eu lembro do... Fui na maca, olhando, né, pra cima, pra chegar no centro cirúrgico e ia ter que ser cesárea. Não tinha jeito, enfim. E aí, eu já tava com um cateterzinho da RAC que a gente tinha feito, mas pra uma cesárea. Vamos dizer assim, que é uma outra misturinha de anestésico, né? Porque a gente tem que paralisar as pernas e não só não sentir dor. Então, ou ele colocava nesse mesmo cateter, mas ia demorar um pouco mais. Então, a gente achou melhor pegar um outro cesto, enfim, fez uma outra RAC. E com mais medicamentos, vamos falar assim, que é realmente pra você não mexer a perna, né? Não é só pra não sentir dor. E aí, a gente chegou na sala de parto. A gente ainda... A equipe foi muito bacana, porque eles me deixaram muito tranquila. E eles foram... A gente conseguiu tirar umas fotos enquanto tudo era preparado. Eu consegui ficar mais leve. O bebê já tinha voltado pros batimentos, tá? Ele recuperou. Só que, enfim, não dava pra arriscar, né? Sustentou muito tempo essa bradicardia. Era indicação de cesárea. Tava uma circular de cordão. O que vocês me perguntaram é... Ai, mas circular de cordão é indicação de parto cesárea? Contraindica um parto normal? Não, não contraindica um parto normal. A gente não foi pra cesárea porque ele tinha uma circular de cordão. A gente foi pra cesárea porque provavelmente teve uma compressão nessa circular. E ele ficou com bradicardia sustentada. Sustentou um tempo essa bradicardia. Então a gente precisava ir pra cesárea, tá? Não é só pela circular de cordão. É pelo que provavelmente isso tenha causado. E a gente chegou na cesárea. Eu acabada, cansada. Se vocês virem... Eu postei aqui o vídeo do parto. Eu tô, enfim... Com muito sono. Vocês conseguem ver que eu... A momento eu ouvi falar... Ela tá dormindo. Eu tô com muito sono. Eu tava muito acabada. Fizemos anestesia. A sensação de não sentir as pernas é horrorosa. Eu odeio porque eu ficava tentando... Essa sensação de você mandar o comando pra perna e não ir é terrível. Aí eu desisti de ficar brigando com a minha cabeça de tentar mandar o comando. E aí a gente se preparou pra começar realmente a cesárea. Fizemos as fotos, enfim... Aí eu descansei, fiquei tranquila. Não era uma opção mais minha ter continuado tentando o parto normal, né? Então eu cheguei até 5,5 cm de dilatação. Tava indo super bem. Se não tivesse bradicardizado, super ia ter rolado esse parto normal. Mas não rolou e tudo bem também. Na cesárea eu fiquei conversando com a médica, conversando com a equipe. Aí a gente fez a marcação junta. Então ela fez a marcação de onde ia fazer a incisão comigo. Se eu queria um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais pra baixo. Então eu falei, joga mais pra baixo que puder. Fizemos a marcação bonitinha. Eu coloquei bem lá embaixo. Vi tudo certinho. E aí fui... Meu pai tava nessa sala comigo também. Tava eu, o Vitor e meu pai, tá? Fora a equipe. Meu pai filmou a cirurgia inteira. Gente, tem todas as camadas. Eu vi depois abrindo todas as camadas. Tudo, 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 tudo. Vocês não fazem ideia. Muito legal de ver pra quem gosta, né? O Vitor detestou. O Vitor ficou aqui na cabeceira da cama comigo. Meu pai ficou assistindo a cirurgia mesmo, porque ele gosta. E correu tudo bem. Pra ter o bebê é super rápido, tá? É super tranquilo. Então ela fez o corte, abriu as sete camadas, enfim. Tirou o bebê, ele já saiu chorando. Ele já saiu com a Apigar 9. Então ele tava super bem, graças a Deus. E eu fiquei muito mais tranquila por isso. Aí, tirou o bebê, foi pro meu colinho. Ficou aqui comigo, com o Vitor, a família vendo tudo num vidro. Lá, como é que é? Tem como se fosse um vidro fosco, que você não consegue ver a sala de cirurgia dentro. Então quando eu permito, ou quando o bebê já acabou de nascer, a gente aperta um botãozinho lá e fica transparente. Então toda a família que tava como se fosse num camarote, tipo o Grey's Anatomy, que fica todo mundo assistindo de cima, só que lá no mesmo andar, consegue ver o bebê. E consegue me ver, consegue saber que tá tudo bem. Então assim, quando eu cheguei nessa sala, a família conseguiu me ver, pra ver que tava tudo bem, ficar tranquila. Tanto que minha mãe faz um joinha, tipo, você tá bem, tá tudo certo. Aí a gente fechou na hora da cirurgia. E depois abriu de novo na hora que ele nasceu. Então ele ficou no meu colinho. E a doutora começou a fechar todos os planos, que são vários, né? São sete. E foi fazendo a sutura. Isso demora mais, na verdade, do que tirar o bebê, tá? Aí ele nasceu bem, graças a Deus. Ficou a golden hour comigo. Então ele fica uma hora em contato aqui. E ela foi fechando. Tanto que na hora de fechar a pele mesmo, ela perguntou qual fio eu preferia que usasse. Porque tem fio que é absorvivo, tem fio que não é absorvível. Mas tem fio que dá mais reação inflamatória. Então pode prejudicar um pouquinho a cicatrização, a cicatriz. E tem fios que dá menos reação inflamatória, mas precisa tirar. Enfim, a gente foi discutindo pra decidir juntas que fio colocaria. Decidimos o fio. Então decidimos por um fio que não é absorvível. Tanto que eu voltei nela depois pra retirar esse fio. Mas é um fio que causa menos reação inflamatória. Então em geral, a cicatriz pode ficar melhor, ficar mais bonita, enfim. Então, aí fechamos, né? Todas as camadas. Fui pra uma recuperação anestésica. Eu, o Vitor e o bebê. E deu tudo certo, graças a Deus. Mas teve que ser cesárea. Não teve jeito. Mas foi uma cirurgia super tranquila. Uma cirurgia que correu tudo bem. Ele, graças a Deus, que era a prioridade, tava bem. Então é isso que importa, né? Às vezes a gente não escolhe mesmo e tudo bem. Eu não queria... Eu sempre falei que eu... Quando eu era nova, eu queria cesárea. Depois, quando eu passei e estudei ginecologia e obstetrícia, eu quis parto normal. Na verdade, eu não quis nada. Porque eu era muito dolorida. Eu via as mulheres gritando. Falei que eu não queria nem ter filho. Depois eu falei, não, quero ter parto normal. Mas não deu certo. Tudo bem. Vida que segue. Eu não queria... Por que eu não queria uma cesárea? Tanto que eu... Bom... Podia ter escolhido essa cesárea desde o começo... Desde o início da dor, né? Pra não ficar lá sofrendo à toa. Que foi mais ou menos o que eu fiz. Mas... Por quê? Porque é uma cirurgia. Então, assim, são sete camadas que abrem. Depois pode ter uma aderência lá dentro da barriga. É uma cicatriz. Depois o pós-operatório. É um pós-operatório, né? Você fica mais debilitada pra pegar o bebê, pra levantar, pra fazer as coisas. Então eu não queria passar por isso. Quando eu coloquei minha prótese de mamas, foi muito dolorido. Eu não conseguia nem levantar pra fazer xixi sozinha. Então eu achei que a cesárea ia ser pior. Não foi, tá? Foi mil vezes, mil vezes mais tranquilo do que eu esperava. Logo no pós-operatório, eu tava me mexendo, levantando da cama. Com cuidado, óbvio. Mas eu conseguia ficar reta. Não ficava toda curvada. Que às vezes a gente tem essa proteção, né? Porque dói. Enfim. Foi muito mais tranquilo do que eu pensei. Consegui ficar com o bebê. Levantei, tomei banho. Consegui fazer tudo normal. Vira que segue. E tá cicatrizando super bem. A minha cicatriz tá super bonitinha. E é isso aí, né? Foi do jeito que Deus quis. Do jeito que o bebê escolheu. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho do meu relato. E... Se inscrevam no canal. Assiste. Se vocês ainda não viram, assistam o vídeo do parto. E assistam o vlog do parto também. Porque tem o vídeo da fotógrafa e o vlog do parto. E eu sei que vocês vão gostar. Tá bom? Agora eu vou lá. Porque meu baby deve estar querendo mamar. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.